Professor, antes de mais, obrigado por ter recebido este convite para fazermos aqui um género de primeiro balanço, se quisermos um balanço da fase desportiva de 2010, que terminou agora, e terminou com o Vitória, colocado numa posição que no final da época lhe pode conferir o acesso às competições europeias, o quinto lugar, e eu pergunto-lhe muito diretamente se este lugar o satisfaz, se está dentro dos parâmetros que estabeleceu no início da época. Está. Uma boa tarde para todos e obrigado também pelo convite e pela oportunidade de aqui estar relativamente à questão que levante. Julgo que aquilo que objetivamos como meta para a presente temporada, e estamos ainda próximos, mas ainda não na metade, está a ser cumprido. Um lugar nas cinco primeiras era aquilo que tínhamos traçado como objetivo. Neste momento, aquilo que disse é a realidade. No Vitória, é a quarta ou quinta da tabela. Tenho os níveis de rendimento que estavam também equacionados, e dentro desse quadro será importante dar continuidade a este patamar de rendimento, no sentido de que à 30ª jornada possamos, de alguma maneira, concretizar o tal objetivo internacional que foi traçado. Faça as circunstâncias, acredito então que, no seu entendimento, exigir mais não era consentâneo com a realidade. Não, nem é consentâneo com a realidade e, de alguma maneira, tem que ter em conta o conjunto de prorrogativas com que partimos para a presente temporada. As coisas têm corrido até, do meu ponto de vista, relativamente bem. Não posso ser auto-avaliativo, não me fica bem, mas há uma realidade de números e há, de facto, ter esse conjunto de pressupostos que estavam à partida presentes, que, de alguma maneira, indiciavam grandes dificuldades. São públicas as dificuldades que a maioria dos clubes nacionais e a própria economia nacional atravessa. O Vitória de Guimarães não é uma exceção, de alguma maneira faz parte da regra, e, por isso, os meios que tínhamos à disposição no início da temporada, quando partimos para refazer este grupo de trabalho, eram poucos. Felizmente, conseguimos, com a pesquisa muito cuidada, encontraram duas mãos cheias, em uma forma de dizer, dos jogadores com preços de mercado, em termos de massa salarial e também com muito reduzido investimento e com a qualidade que desejávamos para dar corpo a este plantel, que é um plantel profundamente renovado e todos sabemos que, quando se renova um plantel na quantidade com que o Vitória o fez, normalmente, pôr uma equipa a funcionar é mais moroso do que aquilo que normalmente acontece. Felizmente, quer a primeira parte, quer esta segunda parte do rendimento, tem conseguido, de alguma forma, corresponder àquilo que eram as nossas expectativas e, fundamentalmente, à expectativa daquilo que é o sangue do clube, que é a sua massa adepta. E, por isso, de alguma maneira, há um grau de satisfação relativamente grande de quem é responsável, no plano técnico, pela vida do clube. Na sequência do que está a dizer, é forçoso fazer um paralelismo com adversários diretos que, com outros recursos, até esta fase, alguns deles fizeram menos que o Vitória. É verdade. Há, de facto, o nosso vizinho Sporting de Braga, que nas últimas épocas tem tido um conjunto de classificações muito interessantes. Temos que o reconhecer, despindo um pouco a camisola da rivalidade e, de alguma maneira, ver no mérito dos outros, fundamentalmente, um incentivo para os ultrapassar e não criar situações de, vou usar uma palavra que não gosto muito, mas de invejazinhas e, de alguma maneira, subtrair a aprendizagem que daí deve resultar. E este ano, esse Sporting de Braga está menos projante, pelo menos ao nível daquilo que é a competição interna, do que o Vitória de Guimarães. Está menos bem classificado, tem tido menos bons resultados. Já está afastado da Taça de Portugal e, por isso, em termos internos, as coisas não estão tão bem como, se calhar, os seus gerigentes gostariam. Aqueles outros que se posicionam normalmente também como candidatos a uma prova internacional, que são o Marítimo, o Clube Desportivo Nacional e há sempre mais um ou outro outsider que se apresenta nesse propósito. Também estão, de alguma maneira, nomeadamente os dois clubes insulares, um pouco atrás daquilo que o Vitória de Guimarães tem feito até o momento. Por isso, julgo que o rendimento apresentado até o momento é positivo. A grande interrogação põe-se no sentido de sabermos até que ponto é que esse rendimento estará estabilizado e estará no tempo o necessário para que, quando chegarmos ao final de maio e à 30ª jornada, possamos manter uma classificação no mínimo igual àquela que possuímos neste momento. Falou nos outsiders que, neste caso, muito concretamente, e pelo menos à passagem da 14ª jornada, se chama União de Leiria, não é? De alguma maneira é um clube que também tem um discurso pequeno e uma ambição grande. Estas questões também se põem nesse plano. Quem se assumiu até o momento como candidato à Europa na presente competição? Para além dos três grandes que, cronicamente, o fazem, e não podem ter um discurso diferente, para além do Sporting de Braga, que também o faz de forma assumida, julgo que só o Vitória de Guimarães o fez, teve a ousadia de, claramente, dizer o nosso objetivo, pela nossa grandeza, pelo nosso passado, pela nossa ambição, é chegar ao final da época numa posição internacional. Todos os outros têm o tal discurso de boca pequena, não é? Não se assumindo, mas tendo interiormente, no seu subconsciente, de facto, essa ambição. Isso significa que esta União de Leiria já não o engana? Não, de maneira nenhuma. É a questão do Beira-Mar também, por exemplo, a questão do Marítimo, que de um momento pode ressurgir. Porque tem, de facto, um conjunto de quadros, de jogadores muito interessantes. O próprio Nacional tem vindo, também, nesta última década, já há três ou quatro vezes, a conseguir esse tipo de classificação. Eu conheço a casa, isso é a ambição de quem a lidera, e esse é o objetivo, embora não se assuma claramente. E, nesse quadro, a ousadia que tivemos, em termos de discurso, ou apontar claramente para o objetivo internacional, é evidente que leva, muitas vezes, a cobranças, também elas, um pouco exageradas. Mas não vamos, por isso, deixar de abdicar ou deixar de fazer, digamos, ou ter um discurso objetivo e, de alguma maneira, conscientâneo com aquilo que há a partir de dissermos. É para ali que apontamos, é para ali que vamos correr, veremos, num momento certo, que é a 30ª jornada, até que ponto é que fomos competentes o suficiente, enquanto grupo de trabalho, para o alcançar ou não. Admito que esta prova está nivelada por baixo? Não, a jogo que o futebol português, de uma maneira geral, se apresenta, excluindo quatro ou cinco campeonatos europeus. Estou a falar da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, da Itália. Como um dos melhores campeonatos europeus e também mundiais. A França, eventualmente, movimenta uma massa financeira muito maior do que aquela que está à disposição dos clubes portugueses. Mas, mesmo assim, aquilo que aconteceu ainda agora nas provas internacionais, em que os clubes portugueses sobrepuseram claramente aos clubes franceses com quem jogaram, denunciam a maior qualidade das nossas equipas. E, por isso, julgo que o nosso campeonato não está nivelado por baixo. O nosso futebol, com certeza, do ponto de vista estrutural, estará abaixo daquilo que... Os campeonatos que eu citei e todos os outros que não citei, porque, em termos esportivos, penso que é claro que estão em um campeonato búlgaro, ou romano, ou polaco, ou russo, enfim, são belga, holandês, são campeonatos que não têm a qualidade do campeonato português em termos técnicos. Mas este recalunamento à 14ª jornada permite dizer que, por exemplo, os dois primeiros lugares estão garantidos? Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Embora em futebol este tipo de projeção é de risco e é muito falível. Agora, eu julgo que, neste momento, os dois clubes que melhor e mais investiram em termos de se apetecharem no plano humano ou desportivo são, sem dúvida, o futebol com o Porto e o Benfica. O suporte tem feito algum esforço, mas também dispõe das mesmas ferramentas financeiras para atacar franjas do mercado que estão à disposição desses dois adversários diretos. E, por isso, a questão seguinte era exatamente essa. Inclui o suporte no grupo seguinte, ou seja, no grupo do Vitória, do Braga, do Nacional? Não, está acima, não é? Está claramente acima. Se virmos a diferença que vai do suporte para os dois clubes maiores, Porto e Benfica, é menor do que a diferença que vai do suporte para aqueles que o perseguem. O suporte de Braga, o Vitória de Guimarães, o Marítimo, o Nacional, de facto, não há aqui qualquer tipo de confusão. Há um patamar de três, embora diferenciados entre si, e depois há os outros, não é? Há um conjunto de clubes, já falámos deles, que gerem orçamentos muito semelhantes, o Marítimo, o Nacional, o Vitória, o Braga, enfim, o próprio Leiria, e depois há toda uma outra freja em que estão, de facto, clubes de menor dimensão, como o Passos Ferreira, o Rio Abo, o Beira Mar, enfim, o Olhanense, que tem menos meios ainda, e tudo isto acaba por, no tempo, com ligeiras exceções, de fazerem a regra classificativa, porque futebol é dinheiro, a qualidade paga-se, e quem tem mais dinheiro, mais disponibilidade financeira, acaba por ter acesso a produto, a produto humano, humano-desportivo, de maior qualidade, que, por sua vez, vão permitir construir equipas, tamanhálas, mais conseguidas e mais eficazes. Por isso há toda uma dinâmica aqui, à qual não se pode fugir. Portanto, professor, obedecendo à lógica, e ela nem sempre, obviamente, se concretiza, mas obedecendo à lógica, o Vitória terá, no seu entendimento, dois lugares disponíveis para garantir o seu objetivo, o quarto ou o quinto? Não temos outros, não quer dizer que não possam acontecer situações pontuais, como a que aconteceu ano passado, e que o Sporting de Braga se entrometeu no pódio entre os três grandes, como o Vitória o fez há três ou quatro épocas atrás, quando conseguiu um terceiro lugar. Por isso, essas situações acontecem. Agora, em termos estatísticos, se fizermos uma consulta cuidada, veremos que são muitíssimas mais as vezes em que isso não acontece do que aquelas em que são muito pontuais em que tal vem a ser uma realidade. Mas, sendo que o quinto não é garantia, pelo menos até que se conheça o desfecho da Taça de Portugal, acredito que apontará todas as baterias para o quarto lugar. Não temos outra maneira de o fazer. Embora ainda estejamos na Taça de Portugal, e vamos ver o que é que vai acontecer ao nível da próxima eliminatória, e depois daquilo, em caso de conseguirmos ultrapassar, que nos dará o sorteio para a meia-final, é também uma via. Por isso, não temos exclusivamente que nos concentrar na questão do quarto lugar. Temos que nos concentrar na questão do quarto lugar, esperar o desenvolvimento da prova Taça de Portugal, estar nela de corpo e alma, porque é uma porta de acesso, para além daquilo que é diretamente, em termos de prestígio, ir o mais longe possível dentro dessa Taça de Portugal, e eventualmente chegar ao Jamor, que seria muito interessante. Ela garante também o tal acesso alternativo a uma prova internacional na próxima temporada. Professor, acha que isto é fazer futurologia? Eu sei que não vai muito por aí, mas acha que se porventura o Vitória, no final da temporada, conseguisse um quarto lugar, seria um resultado tremendamente positivo, face a todas as circunstâncias que já referiu aqui, de construção do plantel, de dificuldades que o próprio clube tem? Seria um lugar brilhante. Sabemos que vai haver uma grande reação, por parte, nomeadamente, do suporte de Braga, ao nível do ataque ao mercado, e ela já está a acontecer nesta reabertura em janeiro. Com certeza que se vão apetrechar mais e melhor, para não perderem, de facto, essa hegemonia regional, que têm tido nestas últimas épocas, e por isso a nossa capacidade de resposta, também não será, se calhar, não será tão capaz. Não será tão capaz, não é? Não, temos meios para isso. Por isso, veremos até que ponto é que o Vitória de Ibranjo, com as ferramentas que tem, que poderão ser lapidadas muito ligeiramente, poderá acompanhar ou não o andamento daquele que é o seu concorrente mais direto, que é, de facto, o suporte de Braga. A isso vai juntar-se, com certeza, a subtração de duas competições em que o suporte de Braga participava, de uma forma muito assíduo, embora esteja ainda na Champions. Na Liga Europa. Vai está-lo, agora na Liga Europa, vai está-lo em uma fase de eliminatórias, o que não é a mesma coisa que fazer, de uma forma secuente, uma fase de grupos tão exigente como é aquela pela qual passou. E isso vai dar maior disponibilidade e a própria subtração da sua participação na Taça de Portugal também os vai deixar mais desafogados para enfrentar, de uma forma mais vincada, aquela que é a prova principal, que é o campeonato de primeira divisão. Professor, mais à frente vamos, obviamente, falar da reabertura do mercado e daquilo que o Vitória pode acrescentar ao seu plantel e daquilo que pode, eventualmente, também subtrair. Mas, antes disso, eu queria colocar-lhe uma questão ainda relativamente ao percurso que tem sido feito. Um percurso de quatro derrotas e acredito que algumas delas lhe terão custado muito a engolir. Eu penso que o Vitória de Camarés tem ao nível do seu desempenho no Afonso Henriques uma boa primeira volta. Falta ainda fazer um jogo, se tudo correr, dentro daquilo que é a normalidade, iremos ganhá-lo. E, para fazer os tais 25 pontos a que nós tínhamos proposto, penso que é um pequeno déficit relativamente àquilo que é o seu desempenho fora de portas. Nomeadamente, os quatro jogos que perdemos, perdemos-nos fora, não é? Com o Marítimo e com a Académica, com o Beira-Mar e com o Setúbal. Se me pergunta se eu esperava tirar algo mais desses quatro jogos, dir-lhe aí com franqueza que sim. Jogo que fizemos sete pontos fora, ter feito uns dez pontos, onze pontos, era aquilo que eu tinha em mente e que esperava conseguir. Não foi assim. Felizmente, aquilo que temos feito em casa de alguma maneira compense esses quatro maus resultados fora de casa e penso que no deve haver e no conjunto aquilo que temos neste momento se ganharmos o último jogo nos põe no tal patamar e na tal classificação que a ser dobrada com certeza nos possibilitará que o tal objetivo do qual já falámos atrás venha a ser uma realidade. Estas derrotas sublinham aqui uma eventual contradição que o professor de resto já explicou que não existe. Ou seja, o Vitória foi extremamente competente com os adversários da sua igualha e até com adversários de valia superior, casos do Futebol Clube do Porto e do Benfica, mas acabou por perder com aqueles que não têm os mesmos objetivos. É assim, essa é uma realidade. Mas tem uma explicação. Tem uma explicação que se prende muito com aquilo que é a filosofia implementada neste grupo de trabalho e que tenta ir de encontro àquilo que a massa adepta do Vitória ao longo de... e eu conheço muito bem o clube por dentro e a cidade porque nasci e cresci aqui e ainda hoje aqui passo grande parte do meu tempo. Aseia que é fazer uma equipe que tenha uma postura única, que seja uma equipe que construa, que veja o futebol como algo de positivo, que jogue novamente com um número equilibrado nos setores, ou seja, com jogadores defensivos, médios e atacantes em números razoáveis e que jogue para ganhar em qualquer terreno. O que tem acontecido é que os níveis de concretização que conseguimos dentro de portas não se transportam para o exterior. Jogamos com a mesma metodologia, com a mesma formatação, com a mesma ambição, mas a materialização desse jogo tem sido, de facto, ou tem estado, de facto, bem abaixo quando jogamos fora do que aquilo que conseguimos no nosso terreno. Isso acaba por ser penalizante porque quando não se vai para fora jogar fechadinho à espera de fazer uma transição ou duas, um contra-ataque ou dois para fazer um golo e defender e se vai entre comas de peito aberto é necessário que quando se cria e a gente tem no feito o conjunto de momentos de concretização que temos conseguido criar se materialize em golos esse trabalho. E onde não foi de peito aberto que agora ganhou? Em Alvalade aconteceu que ganhamos aí em Olhão também não sofremos golos e não fazendo acabamos de trazer um ponto infelizmente temos ido fora e os casos são paradigmáticos se tudo ao sofremos um golo de entrada e um outro logo de seguida reagimos diminuímos tivemos montes de oportunidades para igualar no mínimo e acabamos por não trazer nada na académica depois de termos sofrido conseguimos igualar tivemos até para nos adiantarmos e depois um belo pontapé de Songú acabou por deitar tudo por terra agora no Beira Mar é uma situação até de alguma maneira que junta muitas coisas num só momento não é? Uma vez mais sofremos inicialmente trabalhamos muito no sentido de inverter essa situação trabalhamos ao nível do banco os jogadores trabalharam dentro do terreno e isso foi conseguido e depois um momento que se traduz numa expulsão numa redução numérica numa perda do controle de um setor que é fundamental que é o meio campo e duas transições dois golos três pontos por água abaixo e por isso este tipo de situação o que é que me diz-lhe aí que aconselham a redefinir as estratégias? posso criar dois vitórias uma vitória para jogar no seu terreiro uma vitória usada uma vitória assumida uma vitória ativa e podemos criar uma vitória retrancada uma vitória reativa um vitória disposto portanto a abdicar dessa tal matriz que falou há pouco não queria fazê-lo não queria fazê-lo no sentido da tal identificação com aquilo que é a ambição da nossa massa adepta e da grandeza do nosso clube do seu passado não queria fazê-lo mas se tiver que ser eu tenho contestado muito a qualidade de futebol de algumas equipes eu não mando nas equipas dos outros mando na minha implemento aquilo que me parece ser o correto para fazer com que o vitória vença e com que de facto o espetáculo desportivo seja aquilo que os adeptos que vão ao estádio quererão ver nomeadamente os nossos se eventualmente as coisas continuarem a frente de caminho é evidente que poderemos repensar criando estruturas diferentes abdicando muitas vezes de jogar com dois pontos de lança com dois atacantes se calhar jogando com muitos médios com dois jogadores rápidos abertos enfim há um monte de maneiras de enfrentar jogos de outra forma mas será uma contradição relativamente àquilo que tem sido o meu discurso porque tenho tentado promover quer ao nível da palavra quer ao nível do trabalho quer ao nível daquilo que é a montagem das equipas do vitória para esta época dentro de um determinado padrão dentro de uma determinada ideia de uma determinada filosofia e essa é olhar para o futebol de forma positiva de forma construtiva tentando promover de facto um espetáculo esportivo que cada vez possa ser mais condizente com aquilo que é a ambição e o anseio de quem paga para ver se em termos de rendimento isso não for compensador e até porque eu não penso futebol sozinho ao nível da vitória faço parte de uma estrutura não podemos pensar mais futebol como se pensava há 30 anos o futebol hoje para além daquilo que falamos no plano técnico é também uma indústria é uma atividade industrial e por isso se as pessoas em determinada altura acharem que podemos ou devemos abdicar de alguma qualidade plástica de algum romantismo às tantas até de algum romantismo se calhar por força de tentarmos pontuar mas nem que seja a dar-se o tampo à frente com certeza que eu também não sou totalmente fechado a ouvir os outros e estarei sempre recetivo de alguma maneira a refletir sobre aquilo que é o pensamento de quem no fundo e em última instância tem sempre legitimidade para opinar dentro de uma estrutura como é uma associação desportiva na qual está o Vitória de Guimarães Professor, já fez genericamente um balanço a estes 14 jogos disputados e percebi que é exatamente isso que pretende fazer uma análise global porque não estará creio eu muito preocupado com o facto do Vitória ter feito apenas um ponto nos últimos três jogos Não, isso quando se quer apanhar uma pequena parte que é menos brilhante por relação com aquilo que é o todo consegue-se sempre nunca ninguém me disse ah, o Vitória vem de três vitórias seguidas fez nove pontos está brilhante mas sempre que há um momento menos positivo ao nível do rendimento O problema é que esse momento menos positivo é o mais recente É se calhar se esperarmos mais duas jornadas ou três teremos um momento com mais luz A questão era esta mais importante isto não significa portanto que haja um abaixamento de posição Não, todas as equipas têm ciclos é inevitável mesmo o futebol com o Porto o brilhante futebol com o Porto da época presente que ainda não perdeu posso demitir por absurdo que possa vir a ter uma quebra e tenha dois ou três ou quatro resultados menos menos mãos Até em termos exibicionais já está com alguma quebra ainda agora no Passos Ferreira denunciou alguma dificuldade mas isso pegámos no Benfica que começou muito mal a temporada e que teve uma série de sabores agora vem num ciclo de nove vitórias em dez jogos só com aquela derrota do Dragão e por isso esses ciclos acontecem o Rio Hago teve um conjunto de maus resultados durante sete a oito jornadas e do momento para o outro fez seis ou sete jogos sem perder perdeu agora na luz o Marítimo vinha muito mal de um momento para o outro encadeou quatro ou cinco jogos a ganhar é natural o próprio Sporting de Braga já teve quatro derrotas consecutivas jogou eu numa fase ainda relativamente próxima e agora tem dois resultados um pouco melhor e até podem cadear três ou quatro e por isso isto acontece ao Braga ao Guimarães ao Marítimo ao Passos Ferreira ao Porto ao Benfica a qualquer um são ciclos nenhuma equipe consegue estabilizar rendimento ao longo de dez ou onze meses de forma equilibrada e por isso não temos é que abanar com isto é que é nestes momentos que se vê do que é que as pessoas são feitas nomeadamente aqueles que têm responsabilidades na direcção das estruturas quer ao nível diretivo quer ao nível técnico porque quem abana com pouco também não vai longe e por isso há que saber superar estes momentos menos bons ter confiança naquilo que se está a fazer acreditar na sua capacidade para ultrapassar estes tais momentos menos positivos e dar seguimento ao caminho que estava a traçar e ter a perspectiva de que é fundamental por exemplo quando a Liga regressar ganhar os dois jogos consecutivos em casa por exemplo não há nada que nos assegure tal o que temos é que fazer tudo o que está ao nosso alcance para que tal venha a ser uma realidade e eu já o comecei a fazer no domingo poder testar tranquilamente em casa peguei no meu carrinho e fui por aí abaixo fui ver a naval com a União de Leiria e por isso no sentido de ter uma identificação mais próxima daquilo que é a realidade da naval primeiro de meio neste momento um adversário que se apresentará em Guimarães Moribundo professor acha que estes cinco pontos acabaram com a naval acho que não de facto que o Tenjão fosse relativamente grande sete ou oito pontos para a linha de água o que torna a tarefa de fugir às posições de nossa promoção maior mas com jogos a três pontos se a naval encadear dois ou três resultados positivos também pode de alguma maneira imiscuir-se de novo pela fuga a essa despromoção é muito cedo estão ainda 48 pontos para jogar são mais aqueles que estão por jogar do que aqueles que foram jogados e por isso não dão isso como um dado viu a naval de facto em dificuldades neste momento vai levar uma injeção com alteração do comando técnico naturalmente quando chegar a Guimarães usufruindo deste interregno de duas ou três semanas é possível que os jogadores se apresentem com outra ambição fundamentalmente no aspecto anímico um pouco mais ambiciosos do que aquilo que pude ver no jogo com a União de Leiria e por isso teremos que estar de facto fazendo o tal trabalho de casa e tendo todo o respeito pelo adversário independentemente desses cinco pontos que conseguiu até o momento no sentido que não haja aqui qualquer tipo de tropeção e os cuidados e os jogos que comecei a ter como já referi atrás estão a ser tomados e por isso vamos preparar o jogo com o máximo de seriedade embora antes desse o jogo da Taça da Liga com o Sporting de Braga da forma que de facto este último jogo da primeira volta em nosso terreno nos dois tais três pontos que prefazem os tais objetivos parciais dos quais já atrás falamos professor antes de abordarmos o plantel e aquilo que possa vir a ser feito agora nos próximos dias uma questão que é primordial e que tem feito correr muita tinta porque numa primeira fase o Vitória foi acusado pelos seus adversários de estar a ser protegido pelas arbitragens mas deste último jogo resultaram críticas exatamente inversas no deve e haver o que é que o professor acha relativamente a esta primeira fase da temporada acho que fundamentalmente os aspectos técnicos são aqueles que têm suportado o que é o nosso trajeto a nossa classificação e os nossos pontos são aqueles que são conhecidos já falámos disso não vale a pena estarmos a repetir os jogos são positivos a carreira é positiva e é positiva fundamentalmente pelo trabalho que os profissionais do clube têm feito não resultam nem de benefícios nem de prejuízos acho que no final da época a maior parte das equipes quando fazem tal deve haver do que falou acabam por ter prejuízos aqui e ali e acolá e benefícios aqui e ali e acolá mais à frente as coisas acabam por se equilibrar agora há questões que se tornam mais ou menos mediáticas consoante se joga com um pequeno ou um grande clube o Vitória de Guimarães foi alvo em dois ou três momentos porque jogou nessa altura com o Porto e com o Benfica dá algumas críticas por parte dos nossos adversários que perderam pontos para nós relativamente à arbitragem penso que não havia lá o que não houve nesses momentos grandes razões para que essas manifestações tivessem assumido a grandeza que assumiram mas estamos a falar do Benfica e do Porto e por isso as coisas são ditas e ganham um volume desmesurado até por uma questão estratégica às vezes um escape é um pouco isso um pouco justificar muitas vezes aquilo que não é justificável em termos técnicos e depois estivemos a seguir o reverso da medalha colocar as situações de Albalado colocar as situações do Marítimo por exemplo um penalti perfeitamente estou a falar do jogo dos barreiros aquilo que aconteceu em Albalado aqueles dois golos um é fora de jogo outro outro cabal nem sequer entrou e eu com a grande carga e toda a gente fez vista grossa a isso e por isso também depois ali alguns prejuízos o tal deve haver acaba por no final da época quer em relação a vitória de Camarões quer em relação a qualquer outro clube por dar algum equilíbrio haverá sempre alguém que tirará um pouquinho mais de benefício alguém que terá tido um pouquinho mais de prejuízo mas penso que arbitragem de uma maneira geral em Portugal hoje está melhor do que estava há uma ou duas décadas atrás e isso é que é importante o árbitro tecnicamente está mais apesechado no que diz respeito àquilo que é o homem no sentido sociocultural também é de maior grandeza hoje é muito mais capaz de resistir a qualquer tipo de pressão de pressão que sobre ele seja exercida e por isso no conjunto julgo que hoje o árbitro português é um árbitro de melhor nível e a sua reabertura digamos assim ao nível da participação em termos internacionais hoje já com alguma frequência depois de muitos anos de ausência se vêem árbitros portugueses a arbitrar jogos em questão dos maiores clubes do mundo podemos há pouco tempo ver jogo que um Real Madrid Bayern é uma coisa apitada pelo Pedro Provence o oligário tem estado também de forma corrente de alguma maneira suporta aquilo que disse há uma arbitragem em progressão que esperemos cada vez mais cometa menos erros E neste último sábado o professor no final do jogo foi efusivo nas críticas ao Jorge Sousa depois mais a frio acha que ele não esteve a sintamar tanto assim o que disse foi que é um árbitro pelo qual de facto não tenho grande simpatia na medida em que se calhar por menos sorte minha em dois ou três momentos em que arbitrou equipes por mim dirigidas que nem sequer foi o Vitória cometeu erros que levaram a ter prejuízos muito diretos relativamente ao jogo do Beira-Mar eu não fiz nenhuma crítica no plano técnico referindo-me foi ao critério relativamente às ações disciplinares que me pareceram eu disse que na altura não tinha uma percepção exata do que tinha acontecido mas de qualquer maneira relativamente ao segundo lance ao que leva à expulsão do João Alves me parece exagerado vimos ontem aquilo que o Valdemiro fez ao João Pereira no jogo Vitória-Sutuba ao Sporting que é uma agressão de facto uma pisadela de facto no tronco do atlete e o Arte limitou-se a dar um cartão amarelo ali o João numa bola prensada que acaba por sair vem pesou o tornozelo do adversário e isso é tido como uma agressão e por isso com o vermelho direto penso que levou à extrema leitura da lei e foi nesse sentido que me manifestei e não mais que isso professor falemos do plantel hoje volvido a esta praticamente meia temporada o que é que faria de diferente daquilo que fez em termos de construção do plantel em junho ou julho eu penso que aquilo que eu fiz não deve ser dito ou perguntado dessa forma o Vitória tem uma estrutura vertical tem de facto um presidente um vice-presidente para o futebol um diretor desportivo e um treinador e são estas quatro pessoas que em conjunto se sentam à mesa de forma a cruzarem opiniões relativamente àquilo que são os aspectos técnicos e financeiros que podem suportar a construção ou neste caso a remodelação de um grupo de trabalho Está a sugerir que a responsabilidade não é inteiramente sua mas obviamente comunga dela não é? Exatamente somos solidários relativamente a esse tipo de ação temos e ainda bem que assim acontece um espaço de comunicação aberto que permite que as pessoas se sentem como disse e de alguma maneira debatam e ponham em cima da mesa aquilo que é o seu pensamento relativamente àquilo que é a estrutura do futebol profissional do Vitória e por isso há que repartir de facto os sucessos e também os insucessos daquilo que a época desportiva nos vier a dar e por isso pôs-me uma questão que dizia o que é que pensa o que é que o que é que faria de diferente o que é que faríamos de diferente terá que ser posta no plural porque de facto eu não o fiz sozinho e como lhe acabei de dizer o que daí vem a resultar terá sempre a mão e a cabeça de quatro pessoas e não de uma mas da sua parte eu acho que aquilo que fizemos outra vez no plural dentro dos meios do condicionalismo do tempo que tínhamos e da filosofia que quisemos implementar foi relativamente bem feito houve um jogador que de facto nos escapou ao nível daquilo que foi a pesquisa e a avaliação que levou à contratação e que neste momento já concluímos que erramos estou a falar do Sebastião ao Estelasa que de facto nos pareceu uma coisa e se revelou uma ou outra do restante aquilo que neste momento está dentro das nossas portas penso que acrescentou muito àquilo que era o passado recente do Vitória de Guimarães em termos da qualidade do grupo de trabalho e quando falo de qualidade falo em dois aspectos falo na qualidade técnica penso que o Vitória hoje de uma maneira geral pelo menos em dois dos três setores da equipa está muito bem apetrechado no sentido de uma resposta imediata no campo e também está relativamente bem apetrechado no que diz respeito à detenção de direitos desportivos no sentido comercial dir-lhe aí que jogadores como o Mamadou que ainda não teve grandes oportunidades mas que vai ter brevemente o Freire o Teles o Maranhão o Faúz o João Ribeiro o Targino o Edgar entre outros são jogadores de uma faixa etária bastante baixa estou a falar de jogadores abaixo dos 23 anos e com grande potencial desportivo o que faz adivinhar que a curto médio prazo poderão ser ativos postos no mercado que de alguma maneira tragam dividendos ao clube e que possam nesse contexto aliviar aquilo que também é público relativamente às contas e às dificuldades financeiras com que se debate o Vitória como se debate a maior parte dos clubes nacionais e por isso nesse quadro há que coacionar de facto a questão de rendimento desportivo mas não esquecer nunca que estamos a falar de uma realidade hoje diferente daquela que era há 20 ou 30 anos atrás e que o futebol é uma indústria e que os clubes têm que ser geridos como empresas e por isso não basta investir num jogador de 30 anos que nos resolve o problema durante 3 ou 4 meses mas que depois não serve para coisa mais nenhuma há que criar aqui um binómio e quando se equaciona a contratação de um jogador ter presente sempre estes dois estas duas faces da operação nesse quadro aquilo que eu estava a dizer-lhe atrás o Vitória tem duas mãos cheias de ativos muito interessantes no plano comercial e tem também um conjunto de ativos que traduziram o seu trabalho naquilo que é a realidade classificativa e pontual que é pública por isso quando pergunta o que faria de diferente não contraria ao estelado tudo o resto julgo que fizemos relativamente bem Falou nos setores e deixou perceber que um deles não estará tão equilibrado quanto os outros e eu acredito que esteja a pronunciar-se sobre o setor intermédio Exatamente convidam-me para vir aqui para dar uma entrevista para fazer um pequeno balanço um balancete daquilo que é época desportiva não tenho que estar aqui com mais palavras senão não digo nada aos meus associados aos meus consórcios e não é isso não é essa a minha ideia de facto quem olhar com o mínimo de atenção para a estrutura do grupo de trabalho de Vitória verá que na baliza temos dois guarda-redes um de 28 e um de 34 e 35 anos e que de alguma maneira isso deverá merecer alguma reflexão verá que no setor defensivo há de facto um grande equilíbrio na medida impossível A reflexão em que aspecto professor? Permita-me interromper ainda relativamente aos guarda-redes é isto mesmo é isto mesmo temos um guarda-redes de 28 anos que está há 3 ou 4 anos parado não tem jogado com acididade e isso cria prejuízos no momento em que esse guarda-redes tiver que dar uma resposta e temos um outro guarda-redes de muita boa qualidade o Nilson que tem há 4 ou 5 anos Portanto o Vitória tem de rapidamente arranjar alguém que esteja preparado é uma situação que tem que ser equacionada seja mais próximo do Nilson e que de um momento para o outro em caso de haver um contratempo uma lesão um abaixamento de forma um abaixamento de rendimento que é possível em qualquer em qualquer praticante desejamos abdeixados para resolver esse tipo de situação Mas agora no seu entendimento o Nilson tem ainda a capacidade para continuar a representar o Vitória por mais algum tempo? Não tenho que ser eu a dizê-lo é a sua prestação domingo a domingo que nos diz que até ao momento assegura isso tem de alguma maneira assegurado com competência as funções que lhe foram atribuídas e por isso esperemos que tenha essa capacidade por muitos anos para que o Vitória continue a ter este guarda-redes como sua figura número 1 Mas isso não obsta é que não tenhamos um pensamento para a frente e não façamos aquilo que que deve que parece ser correto ser feito relativamente ao bloco defensivo eu dizia-lhe há de facto uma estrutura experiente onde se inserem o Alex o Ricardo o João Paulo o próprio Santana que está numa faixa acima dos 28 anos quase todos eles e depois tem uma estrutura mais jovem com o Leão com o Mamadou com o Freire com o Teles todos eles abaixo dos 25 anos e por isso há a garantia da tal maturidade que dê a resposta à exigência imediata mas também há de alguma maneira o acautelar digamos assim do futuro do Vitória no plano desportivo e como disse atrás também no plano financeiro relativamente à frente da equipa aos jogadores com o perfil mais ofensivo a situação não é muito diferente até de alguma maneira ainda mais luminosa na medida em que o grosso dos jogadores da parte da frente da equipe Faúz João Ribeiro Targino Edgar Rui Miguel Toscano enfim são todos jogadores abaixo dos 25 anos em 7 anos o que o William o que de alguma maneira se encaixa naquilo que atrás referi e por isso aí também a preocupação não é grande há múltiplas e variadas soluções na frente do ataque do Vitória o meio campo não é assim há uma realidade que estar patente é a qual não podemos fugir o Flávio Morelos tem 33 ou 34 anos o Cleber tem 30 anos o João Alves está próximo disso se nos fez já o próprio Edson está de 28 a 29 anos são poucos e mais idosos e por isso é de facto um setor sobre o qual temos que refletir de alguma maneira ver que tipo de meios é que há em primeira instância foi mais difícil arranjar soluções para esse setor foram as soluções possíveis como sabe os meios não vamos estar a repetirmos aqui constantemente não eram muitos a pesquisa que fizemos em termos de mercado não revelou muitas soluções que tivesse tal perfil técnico exigido e ao mesmo tempo tivesse um preço que pudéssemos pagar surgiu de facto um Edson a custo zero e com salários que podiam ser suportados mais tarde surgiu um Cleber numa situação de custo zero e foi o que se acrescentou naquele setor para se poder de alguma maneira fortalecer aquilo que já não estava muito forte no passado recente neste momento se me pergunta a mim tecnicamente qual é o setor mais fágil e aquele que de alguma maneira deve-me ser trabalho no sentido de se tornar um pouco mais forte e isto como estou a dizer aqui é do conhecimento porque de forma frequente falo com o Presidente com o Paulo Pereira e com o José Pereira relativamente a isto ainda ontem pela manhã estivemos um longo período a refletir sobre estas situações é de facto o setor mais frágil como eu vos disse isto que está a dizer nem sequer é um atestado de menor competência a esses jogadores não, não tem a ver fundamentalmente com pensar futebol pensar futebol para o imediato pensar futebol para o futuro pensar futebol no plano técnico pensar futebol no plano financeiro para mim enquanto treinador e muitos dos meus colegas não têm este pensamento mas eu como vimaranense e como vitoriano conjugo aqui a minha situação de profissional com estas duas anteriores e por isso não posso ver o Vitória e olhar para o Vitória só no plano profissional e resolver os problemas que têm a ver com a duração do meu contrato e quem vier atrás que fecha a porta estou a tentar baixar algo mais do que aquilo que um técnico normalmente contratado por uma época desportiva desportiva faria e faço primeiro pelo respeito por mim próprio e pela minha condição de profissional mas depois também pela minha condição de associado e pela minha condição de vimaranense por isso eu quero que não sei quanto tempo vou estar em Guimarães se mais um mês se mais um ano se mais dois quero que de alguma maneira quando eu sair quem vier encontre uma situação menos difícil do que aquela que eu encontrei e que de alguma maneira se puder contribuir para que esta direção ou outra direção que venha no futuro próximo também substituir esta tenha uma situação que encontre dentro de portas ativos que de alguma maneira lhes possam permitir fazer uma gestão do clube de forma mais equilibrada e também que de alguma forma e Deus me livre de tal poder vir a acontecer a sobrevivência do clube enquanto empresa porque eles hoje fecham a porta não é? como em qualquer outro ramo de atividade seja sempre um fantasma que nunca nos assalte não é? Professor e em todos esses planos de análise convive bem com a crítica de apostar sistematicamente em jogadores como o Edson e o Kleber que no entendimento de alguns têm tido pouca rentabilidade e tudo isto tem a ver com os meios à sua disposição era isso que eu ia perguntar lhe aposta porque não tem outro isto é muito fácil você vai de autocarro porque se calhar não tem condição feita no carro próprio não é? por isso quando a solução é transporte público é um transporte público que vai senão vai a pé não é? não há muitas soluções alternativas em termos de métodos interiores neste momento no quadro do que é o plantel de Vitória se quiser eu muitas vezes tenho levado aqui algum jogador ala ou extremo jogo num dos vertes o João Ribeiro foi-lhe várias vezes pela esquerda uma vez a outra o Pereirinha foi-lhe pela direita não é? mas não há com o mesmo perfil chamado boxe de boxe médios a área a área jogadores que dobrem que dobrem e os dois que foram citados e por isso os dois estava a falar de João Alves e do Eze relativamente à posição de médio defensivo é evidente que há uma leitura fácil daquilo que é a prestação do Kleber quem tem dado corpo a essa posição do menor rendimento porque o Vitória tem sido muito pouco atacado e o meio de cobertura normalmente sobressai e melhora o seu desempenho quando tem que marcar tem que defender como o Vitória tem assumido uma filosofia ofensiva o meio de cobertura normalmente porque é menos apestado tecnicamente tem menos um menor desempenho ao nível da construção do jogo normalmente dilui-se um pouco e passa para o adepto que está na bancada uma visão de um menor rendimento de uma menor qualidade eu sou técnico não sou neste caso assistente dos jogos e por isso tenho que ter um outro tipo de olhar sobre a realidade da equipa e sobre o desempenho de cada um dos meus jogadores o Kleber é um jogador com quem eu trabalhei já há três anos este é o quarto sem muito bem o que vale e por isso não sendo um jogador para jogar no Bayern de Munique ou no Liverpool é um jogador que ao nível daquilo que é o nosso objetivo cabe muito bem na nossa equipa e neste momento tenho um concorrente direto que é o Flávio Meireles ao qual se tem sobreposto do meu ponto de vista ao nível daquilo que é o trabalho semanal e por isso tem sido ele quando ele apresenta um rendimento menor a alternativa que eu tenho é de facto pegar no Flávio e posicionar-o Professor, então dentro do pragmatismo que o caracteriza e dentro das contingências que o próprio clube tem de quantos jogadores necessita para reformular agora o plantel agora não é uma questão de quantidade é uma questão primeiro de equacionar meios o Vitória e isto é uma situação pela qual eu não quero entrar por uma questão também de respeito a outras pessoas que têm esses dossiers e mãos nomeadamente o Presidente Emílio Macedo da Silva e o Vice-Presidente Paulo Pereira e por isso serão eles quem legitimamente poderá em termos públicos falar da situação por isso há aqui uma questão sempre da disponibilidade de meios que não vos vou dizer por força daquilo que acabei agora de mencionar se são pequenos ou grandes médios enormes ou nenhuns que irão condicionar sempre o número dos jogadores e o tipo de jogador eventualmente acrescentar agora no plano técnico a gente sabe que a maior fragilidade está naquele setor estamos a trabalhar e as características estão identificadas então o jogador boxe de boxe te falar pouco exatamente se o Vitória tiver de facto meios financeiros disponíveis capazes de aparecer alguma coisa no mercado que tenha o tal perfil adequado serão de facto dois números oito aqueles que deverão ser incluídos neste ponto no grupo de trabalho do meu ponto de vista isso significa que não tem ainda ninguém identificado? há muita gente identificada não a gente que a comunicação social tem posto de forma frequente nos jornais mas é evidente que temos um setor de prospeção que também estamos a organizar ou temos vindo a organizar muita coisa do que se faz no clube não é visível ao domingo na hora do jogo mas neste momento o Vitória está a organizar um setor de prospeção com ferramentas e pessoas competentes para que em qualquer momento que precisemos de um jogador com este ou aquele perfil tenhamos uma base de dados capaz de nos dar uma resposta e por isso é um trabalho que tem vindo a ser feito de alguns meses para cá está ainda num processo de instalação mas já de facto já dentro das portas do Vitória um conjunto de jogadores referenciados para cada uma das posições que uma equipa tem e por isso conhecemos soluções a questão é depois no plano negocial termos ou não capacidade para as materializar e na base desses nomes que foram lançados pela imprensa para a praça pública o Vinícius encaixava o jogador do Alhavenso tinha o perfil tinha o perfil adequado o Vinícius é um jogador que eu conheço há alguns anos atrás mas houve avanços? que eu saiba não que eu saiba não e como vos disse também já numa conferência de imprensa e colando isto àquilo que vos disse há dois minutos atrás a entidade patronal é representada pelos órgãos sociais e nomeadamente no que diz respeito a vínculos contratuais eles são feitos pela direcção do clube e quando houver alguma coisa de concreto o presidente Emílio Macedo irá torná-lo público e que o senhor saiba também tem alguma sustentação esta notícia creio que é de hoje do Roberto Sousa? não que eu saiba não e como a gente trabalha em comunhão não me iriam nunca esconder uma situação dessas e por isso julgo poder estar em posição de desmentir cabalmente essa notícia nem sequer faz parte da sua lista predileta nem pouco mais ou menos alguém juntou dois mais dois e penso pôr isso no jornal mas nunca tal abordagem foi feita esta é a fase de ver se pega não é? às vezes atirando um bocado de cala a parede debaixo da escola mas não é o caso o Vinicius de facto era um jogador que fazia parte uma listagem que tínhamos em mãos pelo tal perfil mas por circunstâncias várias ainda não há nada de concreto relativamente a isso professor preferia creio eu o mercado interno ou porventura não será possível? o mercado interno é sempre preferencial na medida em que os jogadores estão na nossa realidade estão adaptados a ele da nossa parte haverá sempre um conhecimento mais profundo daquilo que pode ser o rendimento do jogador por força desse daquilo que acabei de dizer quando se traz um jogador de fora há sempre um período de adaptação há sempre questões de mudança do clima de uma menor inserção social mudanças de alimentação afastamento da família enfim que muitas vezes leva a que um bom jogador no Equador não seja tão bom numa latitude diferente está portanto preparado para se tudo correr dentro das suas perspectivas receber dois jogadores e preparado para perder quantos? aqueles que o mercado pedirem isto também tem sido falado de alguma maneira não é? nós temos alguma abundância mas na questão do perder há duas situações distintas pode perder por interesse de outros clubes na contratação dos jogadores de vitória e perder por interesse seu em dispensar algum? não o que a gente tem nos setores minimamente equilibrados não há assim grandes dispensas não fará então? não dispensas não são previsíveis agora a questão do a segunda parte da sua questão relativamente ao mercado neste momento não é possível nem o Vitória de Guimarães nem nenhum outro clube resistir a mercados que tenham outra capacidade financeira os mercados de Norte Europa se quiserem não é? e isso já foi patente noutros momentos quando vieram buscar o Geralmel por exemplo numa fase de testes só o título de exemplo acionarem essa sua capacidade financeira é evidente que os clubes mais fragilizados e de países como o nosso têm que estar suscetíveis e abertos a comercializar e por isso mas que saiba não está na iminência de perder nenhum jogador? que eu saiba não e se soubesse também não lhe o diria por respeito à tal legitimidade que a entidade patronal e que o presidente Emilio Macedo tem para o fazer nem o João Ribeiro? não nunca iria antecipar-me o respeito e a ética e o saber-estar é fundamental e da minha parte a direcção do Vitória contará sempre com o posicionamento dentro desse âmbito se alguma coisa vier a acontecer no sentido do contratual ou no sentido comercial para fora será sempre a direcção a tomar a iniciativa de divulgar no timing que achar adequado professor por falar no João Ribeiro deu-lhe um puxãozinho de urenhas com esta não chamada ao jogo de avó a ideia é essa especulou-se muito relativamente à sua não convocação para este último jogo aquilo que eu penso é que o João Ribeiro é um jogador de grande potencial de facto tem um conjunto de atributos técnicos muito interessantes estava a acomodar-se é jovem fez um início da época muito ambicioso aprendeu até a jogar numa posição que não era a dele porque jogou sempre pelos flancos e estava a dar corpo à posição 10 jogando como médio ofensivo a fechar o losango e com muito bom desempenho acontece é que há 3 ou 4 jornadas para cá tem vindo a decrescer em termos de rendimento de forma acentuada e depois de algumas chamadas de atenção dentro do âmbito daquilo que são as minhas competências lhe fui fazendo não vi não vi que houvesse alteração desse rendimento nesse sentido muitas vezes tomaram uma decisão como aquela que eu tomei de fazer com que tocasse a sirene de uma forma mais clara no sentido que o jogador de alguma forma corrija algum procedimento que esteja a ter extra campo que esteja a prejudicar o nível do rendimento pareceu-me ser o adequado foi o que eu fiz não o convocando tenho outras soluções como já foi dito e por isso esperemos que o João rapidamente readquira o rendimento que apresentou nos primeiros meses da temporada ainda vai portanto perceber se valeu a pena espero que sim espero que sim porque ele tem tudo para ser um bom jogador ser um jogador até para jogar noutros campeonatos e daí tirar dividendos ele e tirar dividendos o Vitória isto prende-se como parte da nossa conversa atrás no que diz respeito àquilo que é o futebol indústria e por isso temos todo o interesse em ter o ativo ao seu melhor nível e ele terá também todo o interesse em dar uma resposta que lhe permita ser ambicioso e dar passos em frente para novos desafios e novas e maiores compensações por isso há toda aqui uma convergência de interesses e de trabalho a ser feito no sentido de que se possa rentabilizar o profissional O professor há pouco disse que não está a equacionar dispensas mas isso leva a uma outra questão há aqui jogadores no plantel que sendo assim arriscam não jogar um único minuto na temporada não é? Não sabemos em termos de futuro o que é que vai acontecer de um momento para o outro abrem-se vagas onde elas não eram supostas vir a acontecer há de facto alguns jogadores como o Leão como o Mamadou como o Serginho que praticamente não jogou o Jorge Ribeiro O professor disse que é provável que comece a jogar Jogo breve Jogo breve Jogo que era um jogador muito jovem caminha de um campeonato africano Está adquirido esse potencial Exatamente É um jogador com potencial inato muito elevado mas tinha de facto em termos de cultura de jogo um conjunto de princípios que tem pouco a ver com aquilo que são as necessidades de um campeonato jogado na Europa Neste momento está muito mais próximo da aquisição desses tais princípios de perceber um bocado a mecânica do jogo europeu e do jogo português Está mais desenvolvido O jogador africano normalmente é um jogador mais espontâneo com menos trabalho nos escalões de formação Penso que brevemente o NDAI terá condição para participar ativamente nas provas em que o Vitória se encerra daqui para a frente Já não será o caso do Jorge Ribeiro O Jorge Ribeiro é uma situação diferente é um jogador que teve uma longa paragem como sabes teve um ano completo tinha jogado alguma coisa no ano anterior o ano último não jogou no Benfica nem trabalhou com a equipa trabalhou sempre à parte e por isso a perda de ritmo é uma perda de ritmo acentuada num praticante de futebol que vinha de muitas épocas a jogar de um momento para o outro vê-se quase impedido de fazer aquilo que é o seu trabalho e por isso também lhe causou prejuízos ao nível do rendimento que tem feito com que esteja afastado dos convocatórios A não utilização dos jogadores como o Anderson Santana como o Leão a pouca utilização do Douglas tem a ver com a competência do Alex já respondeu para mim já não lhe direi nada é evidente que os jogadores que têm estado no ativo nessas posições têm no feito do meu ponto de vista que é lógico que é sempre discutível com competência ou que faz com que os outros tenham que esperar o momento certo para ter a sua oportunidade ponto final não há muito a dizer o jogo que o Alex tem estado bem o Bruno Teles tem estado muito bem e tapa de forma muito clara a possibilidade de um Leão aparecer ou de um Santana aparecer não sei quem mais citou o Leão na direita ou o Santana o Douglas também o Douglas tem a ver com o Edgar e tem também o Williams que infelizmente tem tido um conjunto de contratempos ao nível clínico que o têm impedido de estar na sua melhor forma mas é um setor em que temos três homens de muita qualidade temos optado pelo Edgar e ele tem dado uma resposta neste momento que leva quase uma dezena de golos marcados em 15 ou 16 jogos realizados seis na liga e três na taça são nove em 14, 3, 17 o que lhe dá mais de meio gol para o jogo penso que é um rendimento bastante bom ao nível daquilo que é a realidade de vitória ao nível daquilo que é a exigência para um ponto de avança dentro dessa realidade professor como é que explica e porque falamos no Alex como é que explica que ele potencia ao máximo os atributos que tem quando é treinado por si é um jogo que é uma questão de confiança eu conheci o Alex e é uma situação muito semelhante à do Jorge Ribeiro também esteve no Osborgo durante dois ou três anos sendo que grande parte desse período cerca de ano e meio também não trabalhou ativamente em termos competitivos trabalhou à parte da equipe e da exigência competitiva perdeu algum ritmo o ano passado eu não acompanhei de perto porque tinha outras responsabilidades de outro clube jogo que foi muito contestado em Guimarães e que o seu rendimento não foi o mais o mais enfim o melhor passado esse período um pouco de confiança ao jogador estabilidade em termos mentais capacidade para suportar esta ou aquela crítica que vem de fora e eu conhecendo bem o atleta desde a formação cresceu comigo no Júnior foi comigo para a FAF esteve comigo em Moreira já tinha estado em Guimarães na minha primeira passagem como técnico do futebol profissional há 5 ou 6 anos atrás sabia que o jogador não podia ter desaprendido a sua idade e os seus atributos físicos estão ainda uma permanente e por isso julgo que aquilo que está a acontecer para mim não é surpresa poderá ser surpresa para alguns e até para alguns que têm dificuldade em libertar-se da imagem menos boa que o Alex deixou na época passada e continuo a persistir numa crítica que neste momento do meu ponto de vista e com todo o respeito me parece ser desajustada porque o atleta tem dado um bom contributo quer no plano defensivo quer até ao nível das investidas ofensivas e das assistências que em alguns jogos foram determinantes para que conseguíssemos ganhar o jogo as partidas Professor, para terminar esta altura do ano é muitas vezes aproveitada até por alguns dirigentes de clubes quando as coisas estão a correr relativamente bem ou bem para convidarem os técnicos a renovarem contratos essa é uma questão que para o professor continua a ter pouco valor é assim para mim e eu ontem dei uma outra entrevista a um outro órgão de comunicação social e vou tentar decalcar o mais possível o discurso que é para não haver duas versões da mesma coisa é assim o que eu disse ao colega e que lhe digo assim é que a questão da minha permanência no Vitória de Guimarães e da renovação não é ruído de fundo não é algo que esteja na minha cabeça de uma forma permanente e me atrapalha o sono em momento nenhum nem tampouco é pensamento intruso aquela preocupação que mesmo quando a gente não a quer nos assalta e volta a assaltar e a gente não se consegue libertar do problema a minha preocupação é a competência é não defraudar a confiança que foi depositada em mim pelo presidente Emilio Macedo e pela direcção de uma maneira geral do Vitória de Guimarães não defraudar os meus conterrâneos e especialmente os associados do Vitória tentando fazer o máximo possível para que o objetivo que traçamos possa vir a ser uma realidade se essa competência e eventualmente o cumprimento da meta que foi estabelecida levar a que as pessoas queiram prorrogar a minha ligação ao clube não será difícil fazê-lo no timing que as pessoas acharem ser o do seu interesse no caso contrário também as coisas passar-se-ão pacificamente como se passaram na última vez que daqui saí e até consegui o objetivo que fiz Europa mas por circunstâncias que agora não interessam já estão longe no tempo achei que não devia continuar e por isso comuniquei ao então presidente à data essa indesperabilidade ponto final mas aquilo que já agora gostaria que desta vez não fosse assim ou é indiferente? não é indiferente tem uma forte ligação a este clube estou só a começar um trabalho conjuntamente com as pessoas que enumerei que é um trabalho que com certeza no tempo irá demorar mas irá dar os seus frutos com uma nova filosofia ao nível daquilo que é o perfil dos atletas que se contratam no sentido daquilo que também já referi quer no plano do rendimento quer no plano comercial venha a permitir a obitória a médio prazo respirar de outra maneira e eu só sou uma parcela só posso dar um pequeno contributo nesse sentido e também aquilo que também já referi é que o colega que venha a substituir daqui a seis meses ou daqui a ano e meio ou daqui a dois anos e meio e a direcção que venha a substituir esta ou esta mesma direcção se prorrogar também o seu mandato num próximo tenham vida mais fácil se as pessoas perceberem isso estou a tentar fazer algo mais mas que esse algo mais demora o seu tempo em termos de uma e da outra vertente tudo bem se as pessoas pensarem que o que interessa é ganhar o jogo domingo e se perdermos os jogos seguidos ou três a Bana à casa e se perde consistência e se põe tudo em causa então teremos olhar para o futebol de uma maneira que não se identifica com aquela com que eu olho e eu estarei a mais e por isso terei que procurar novos caminhos portanto desta vez professor admito que gostaria de criar raízes gostaria de este trabalho que colegialmente encetei e eu quero frisar isto de forma muito clara o trabalho que se fez tem uma cobertura e está dividido por quatro cabeças claramente o presidente da direcção o vice-presidente para o futebol diretor desportivo e o treinador de alguma maneira no plano técnico cabem maiores responsabilidades de que a qualquer um deles é um trabalho de continuidade é um trabalho que poderá resultar a médio prazo numa outra forma de vivermos o nosso vitório mas em nenhum momento como lhe disse serei problema mas até o dia de hoje 21 de dezembro há comunhão de ideais completamente ainda lhe disse há pouco que estivemos ontem sentados pela manhã a refletir sobre o movimento da equipa a refletir sobre aquilo que o mercado e o mês de janeiro nos pode possibilitar fazer e por isso é à mesa dos quatro sentados que sempre debatemos este tipo de coisas acho que é uma forma muito saudável de fazermos se continuarmos a trabalhar desta maneira dividindo de facto sucesso mas também dividindo responsabilidade nos momentos menos bons com certeza construiremos uma vitória melhor melhor em todos os aspectos se as pessoas de facto em determinada altura pensarem de forma diferente é evidente que teremos com certeza que procurrer caminhos também eles diferentes e não nesta conjugação de esforços para que o nosso clube venha a ser de facto um clube de maior dimensão e de maior sucesso que o nosso clube é um clube de maior sucesso para que o nosso clube seja